Música A gente playonara e bem vindos a mais um dia de sobrevivência Não, agora não é mais sobrevivência, em partes é Bem vindos a nova série do canal, essa série é do Pixelmon É um mod que traz pokémons e dá pra batalhar, capturar e tudo mais Quando você começa ela tem as 4 opções de pokémons aqui Seria Bulbasauro da grama, Squirtle da água, Charmander do fogo e Weave que é o modo normal Só que mais pra frente você pode pegar umas pedras e evoluir ele pra outro tipo Não sei quais são as evoluções tantas que estão disponíveis aqui, mas acho que logo a gente vai descobrir Eu vou começar com Charmander E... Aqui, vai tá O jogo basicamente tá tudo normal, a única diferença é que acrescenta alguns itens Que é pra você recuperar o pokémon ou guardar o pokémon no PC Porque aqui no máximo você pode capturar e ficar andando com 6 Quando você ultrapassa esse limite ele já vai direto pra um PC Só que se você não tiver feito o PC você não consegue capturar mais nada Charmander, no caso aqui pra você usar o pokémon que você tem se aperta o R Eu coloquei um pack de áudio que tem no próprio site Que deixa os pokémons com os sons deles próprios Só que nem todos tem sons ainda, mas a maioria tem, é muito louco isso De início aqui é normal de sobrevivência Você faz a casa, constrói e junta os materiais O único problema, ou melhor, a vantagem é que de noite não tem os mobs pra te matar Só que o problema é que saem os treinadores pokémons Tem alguns por aí, mas parece que de noite aumenta um pouco só Daí eles te obrigam a batalhar com eles Mesmo jeito que tem pokémon forte que te obriga a batalhar com ele E no meu caso, quando eu começo com um pokémon fraco Ele tem uma chance maior dessas batalhas acontecerem E eu perco meu pokémon rapidamente É a parte triste, porque daí não tem como recuperar ele Pra recuperar ele eu precisaria de ter uma mesa de recuperação E essa mesa, ela necessita de diamante E todo mundo sabe que diamante é um item raro pra caramba Meio que de início você já tem que começar com uma busca do diamante Nossa, acho que essa é a sétima vez que eu tô gravando esse episódio hoje Sempre acontece alguma coisa que zica o episódio Mas agora vai dar certo Tomara Vou ver se eu consigo pegar pedra e já fazer picareta e as ferramentas de pedra aqui Porque quanto mais eu conseguir, quanto mais rápido eu montar a casa E deixar as coisas ali no jeito Mais fácil é pra ir correr atrás do diamante Como eu só vou juntar material aqui, é rapidão Eu vou cortar e já volto Vou juntar o material e tentar começar a erguer a casa ali Galera, voltei aqui Eu peguei algumas pedras ali, então já vou fazer algumas ferramentas Eu respiro Vou fazer algumas ferramentas importantes já No caso, como eu vou precisar de bastante madeira no início Eu já vou deixar o machado no jeito E agora vem a novidade Como eu disse É, então Deixa eu ver rapidão Mas tá cheio de arqueiro Ah, eu vou tentar Eu vou lá Deixa eu colocar só uma terra aqui pra eles não ficarem me acertando Eu vou tentar fazer uma trepa ali pra atrair eles E tentar matar todos eles Deixa eu ver aqui mais ou menos onde que eles estão Nossa, bem na posição que eu quero Espero que não esteja muito escuro pra vocês É que eu ainda não consegui nada pra iluminar aqui Será que eu consigo matar eles aqui? Caraca, não vai aparecer? Vem aqui, aparece aí Esses estão se matando Caraca, tem muito lá Como que eu vou fazer? Pegar quem estão se matando? Se mata aí Galera, eu vou esperar eles se matarem Já volto aí Pessoal, voltei aqui Eu acho que a maioria já se matou Nossa, tem uma aqui no canto Deixa eu quebrar isso aqui logo Aê, conseguimos Agora Nossa, agora é sorte É sorte, vai Tomara que dê sorte Não tinha diamante Aqui Cai dentro É, eu vou sair daqui Depois eu volto aqui pra ver o que mais que eu consigo Ih, deu zica Deu zica aqui Ah, é pra cá Nossa, tô viajando Quase que eu morro de graça Vamos subir aqui Pessoal, vou erguer a casa E já possam Apesar de ficar muito longo Galera, eu voltei aqui Eu só montei a estrutura da casa Depois eu vou terminar ela Essa casa tá me lembrando alguma casa Mas então é isso aí Eu vou ficando por aqui Quem quiser fazer o E aí Charmander Tá vivo ainda Volta Só quem aparece Pra quem quiser fazer o download do mod Eu vou deixar aí na descrição do vídeo O link E O site tá em inglês Mas eu vou ver se consigo deixar um link direto É que daí tem que Divulgar um pouco o site do cara também Que é sacanagem, né O cara ainda tá desenvolvendo lá O criador do jogo O cara O cara seria o criador do jogo Ele ainda está desenvolvendo esse mod Então tá saindo atualizações ainda Só que não com muita frequência Demora um certo tempo Que parece que ele tá vendo Se consegue doação da galera Pra ajudar ele a desenvolver o mod Aí se vocês quiserem Dá uma olhada no site dele lá Ele tá explicando melhor sobre isso Mas é isso aí, pessoal Por enquanto é só Espero que vocês tenham gostado Eu vou continuar com essa série Dependendo do feed da galera aí E No caso não teve batalha Pokémon Nesse primeiro episódio Como eu tinha explicado Se o Charmander morrer Eu vou só conseguir ter ele de volta Quando eu consiga aquela mesa de recuperação E demora um pouco Nossa, mas se eu conseguir diamante Já armou Porque o objetivo aqui é Pegar o máximo de Pokémon Parece que tem Master Ball Não sei se já tá liberado Pra conseguir aqui A Master Ball É aquela Poké Bola Que você captura o Pokémon E ele não escapa de jeito nenhum E tem um dragão voando ali Ah, não é raro Widow Cadê você, Widow? O Medikarp dá medo do som dele Ah, você acha muito louco Esse pack de som dos Pokémons Olha um Vulpix Você tá pequenininho, Vulpix Tá bugado esse Vulpix Só acha Deixa eu comer aqui Deixa eu ver esse livro aqui Olha, Inquebrável, nível 1 Tem semente já também Tô cheio das flechas Eu preciso de um arco Volta, Charmander Ele vai e sai correndo Tem horas que tipo Ele sai e vai embora Daí se ele encontrar com um Pokémon forte No meio do caminho Ele começa a batalhar E aí eu não sei nem o que que tá acontecendo Deixa eu encerrar aqui então Antes que dê zica, né Olha a evolução do Goldinho Esqueci o nome dele Caraca, ainda tô com uma flecha na cabeça Então é isso aí, galera Valeu porque eu acompanho O primeiro episódio da série Pokémon Na verdade é Pixelmon, né A gente perdido no mundo Pixelmon Uhul Só que não Vai, Charmander Dá tchau Isso aí, Charmander Volta Falou, galera Se curtiu muito o vídeo Clique em gostei O Charmander pede gostei Viu, ele pediu Se curtiu muito Muito, muito, muito Clique em favorito Viu, Charmander O Charmander também concorda Favorito o vídeo E qualquer coisa Manda um feed aí pra gente Ir arrumando as coisas aqui Porque A gente tá começando Então Dá pra consertar muita coisa quebrada Falou, galera Não esquece aí Da página do Facebook agora Curte lá Que eu tô postando vídeo lá Daí quem tá direto No Facebook Caraca Essa daí Foi complicado Quem tá direto Da Facebook Já recebe lá E compartilha se quiser Eu curte E me adiciona no Twitter Se não tem eu adicionado aí Que também posto Já divulgo lá Quando eu posto vídeo novo Falou Até a próxima Fala tchau, Charmander Charmander Isso aí Vambora Partiu